Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente! Meu nome é Lucas, hoje estamos aqui para falar do notebook Compaq 5.1.12. Galera, de cara temos um notebook bem elegante, bem bonito, com tela de 15.6 polegadas e uma resolução HD. Quanto ao armazenamento, possuímos aí nele embarcado HD de 128 GB e de memória RAM 4 GB de RAM. De processador temos um Snapdragon, um Octa-Core Gen 2, 7C, e temos uma bateria de longa duração de até 15 horas. Então, dependendo do seu uso, pode ser que encurte esse tempo. É até 15, mas se você usar de maneira intensa, provavelmente essas horas vão reduzindo de acordo com o seu uso. Vem embarcado com o sistema Windows 11 e além daquele tecladinho em cima numérico, a gente tem aqueles na lateral também. E a placa de vídeo dele já vem integrada e de conexões temos um Wi-Fi e Bluetooth já embarcado nele. Aí você pergunta, Lucas, ele é bom? Deve comprar? Para quem é? Ele presta? Olha, se você procura um notebook para uso básico, show! Esse notebook vai atender a sua necessidade. Agora, Lucas, eu procuro ele para jogar, para gamer, eu procuro ele para botar um monte de programa pesado de 3D, de modelagem, de arquitetura, de edição de vídeo, aqueles Premiere, vídeo 4K, vai te deixar na mão, tá? Pelo preço, você já viu que é um notebook bem básico, não adianta a gente ficar aqui inventando histórias, tá? Então, para um uso básico, faculdade, curso, doméstico mesmo, você que tem seu trabalho, mexe em planilha, vê seus sites, Google Chrome, PDF, programas médios também, vai rodar tranquilo. Agora, se você quiser coisas de renderizações, né? E jogos pesados, aí eu já não posso te garantir, tem coisa melhor no mercado, beleza? Mas se você está dentro do que eu falei, procura uma coisa que te atenda nessa necessidade, é uma excelente opção, vai te atender com toda certeza. Então, se você se interessou para o produto, nada melhor do que comprar um produto bom, com total segurança e garantia, estão aqui embaixo, o primeiro link na descrição, link direto para você conferir os detalhes e adquirir o seu, beleza? Desde já, eu já abençoo grandemente, deixe o like para fortalecer a sua inscrição para nos ajudar e até o próximo vídeo, tchau!